Agora estou aqui na praça Menonitas, aqui de Corintia do bairro Boqueirão. Dá umas seis, sete, oito quadras próximo da minha casa. O sol voltou hoje, está lindo, está maravilhoso e não está tão frio assim, dá pra se dizer que a temperatura está mais amena hoje e amanhã também vai ficar desse jeito. E agora estou aqui com as do mundo, eu também estou aqui dando uma passada aqui na pracinha, que é uma das torcerias mais vintas aqui de Curitiba, quase não se vê sujeira, menos aquele corpo, um pouquinho descartável, o tempo está maravilhoso, aproveitei alguns dias enquanto estava chovendo, porque em Curitiba eu descassadio um pouco na caminhada e os exercícios, eu faço todos os dias, e pra mim foi um tempo maravilhoso, porque eu estive principalmente junto com os meus pais, assistindo alguns filmes, que eu ia baixar na internet, apesar de que eu gosto de fazer isso, e também curti um pouco o Kiko, os dias chuvosos aqui da cidade de Curitiba, e também na região sul do Brasil, que é a área mais tranquila, dos Menonitas. Tô aproveitando hoje esse final de tarde, pra dar uma voltinha, aqui é muito diferente, eu sei que a gente já vai gostar muito de vir pra pracinha, também passear os parques aqui de Curitiba, tem muita área verde aqui. Eu quase nem vou em shopping, geralmente eu venho pra cá, curtir a pracinha, junto com o pessoal. e é isso, está todo mundo, essa é a passagem linda aqui da cidade, e é isso, e agora o pai e a mãe estão assistindo um filme, aqui é o final de tarde, eu estou aqui, no Rio de Janeiro, em Maravilha, passear uma das áreas verdes aqui de Curitiba, aqui tem muitas pracinhas, parques também, eu pretendo ir em breve, aqui no Jardim Botânico, só pra apreciar a paisagem. Não gosto, não gosto de frio, pra falar a verdade, mas eu tenho que me acostumar com o tempo. A vantagem é que tem umidade, dá pra andar um monte, aqui na capital, e nem vai me cansar quase. Eu sei que a tia gosta muito daqui, com certeza. Eu ia gostar muito. Tá dando uma ventania, mas não vai chover. Eu estou parcialmente no Brato, acredito que está em 19 graus, com a sensação térmica de quase 16, o sol está brilhando. O tempo aqui está agradável. Essa é a paisagem, aqui da Praça dos Melonitas. Essa é a paisagem, aqui da Praça dos Melonitas. A courseagem é a paisagem, aqui da Praça dos Melonitas. Mais informações sobre o youtube.com.br em 4K. Mais informações sobre o youtube.com.br em 4K. Mais informações sobre o youtube.com.br em 4K. Beleza! Abra! 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 Tchau.